Quem tá feliz bate-bala aí pra gente ver! E olha, o comandante-geral da polícia vai ficar no final das fotos, mostrando... Vamos recuar, né gente? Por favor, aqui. Recua aqui um pouquinho a imprensa. Olha, queria pedir que na hora da chegada da volta, nós vamos precisar desse espaço. Recua aí, por favor. Isso, valeu. Um salve-balo pra você. O comandante-geral da polícia, esse aqui, tá deitado. O secretário disse que ele quer ficar também. O secretário da Costa vai ficar também. Beberibe tá feliz. Eu tô. Um salve-balo para o raio. O raio chegou em Beberibe. Aqui eu estou com o caro Castelo Branco. O raio chegou aqui em Beberibe, Castelo. Com certeza. Com toda a força. Chegou com o quê? Com toda a força. Com o raio. Vamos nos preparar agora. Para o primeiro salto. Pedimos às pessoas que recuem. Segurem na mão das crianças. Eita coisa bonita. Valeu.